Bora lá, mais um dia de cabrestiamento dessa foto e aí nós vamos começar a dar seguimento. Já está prendendo certinho, parar a alinhada comigo, vou pedir uma outra saída lateral. Vou pedir um recuo, no primeiro dia que eu fiz o recuo nela, foi hoje, vamos pedir de novo. Vai ficar leve na rede, olha lá na frente, o cabo do cabelo bem levinho, bem levinho, vamos pedir um recuo de novo. Bem levinho, porque é muito sensível. Se eu fazer tipo ignorância com força, vai ficar com medo, vai criar um trauma. Vamos perceber que eu balanço aqui bem fraco, ela já levanta a cabeça com medo. Entendeu? Não é porque eu agredi, não é porque eu fiz com força, não é por nada. É porque é um animal bem sensível. Isso chama leitura de comportamento animal. Você tem que identificar como é que seu animal reage, como é que seu animal tem sensibilidade em alguns movimentos que você vai fazer. Então eu percebi que ela é um animal muito sensível. Então eu observei, causou um incômodo e ela aceitou. Então se eu fazer assim, olha lá como é que ela faz, tá vendo? Eu não quero isso, vai não causar um trauma, olha lá. Ela ficou sem saber. Então vamos trabalhar nosso animal, fazer a leitura do comportamento animal, que é cabrestiamento, interação homem-animal e comportamento animal, o ser e ser. Então isso aí é a base. Vamos pegar aí com bastante sensibilidade. Ó, eu percebi que ela é um animal muito sensível. Ó, incomodou, ela foi. Então eu percebi que ela é muito sensível. Então isso é importante na doma, na correção aí, você ler. Vamos pedir uma saída. Saiu certinha. Vamos pedir uma paradinha. Bem suave. Vamos pedir uma saída pro outro lado, pra nós ver como é que tá evoluçando. Levei a mão, ela já trocou a mão dela lá. Ó, vou pedir outra parada. Alinhadinha comigo. Isso é muito importante na doma. Não é que eu tenho que fazer o exercício correndo. Hoje aqui pra mim já deu. Foi um animal que eu ensinei. Sair pras laterais. Com bastante leveza, bastante sutileza. Um animal que tá bem focado em mim. Bem prestando bastante atenção nos exercícios. É um animal que pelo primeiro dia que eu ensinei um recuo. Ele fez um recuo 100%. Olha o tanto que ela recuou. Do chão, o meu animal tá recuando. Com bem sutileza. Bem técnica. Então, recuou a alinhadinha. Eu dei o alívio. Tá tranquila. Tá mascando. Isso é que é muito importante na doma, na correção hoje. Porque a doma é uma receita de bolo. Qualquer pessoa pode fazer. Agora a correção é uma forma de trabalho mais complexa. Você tem que ter mais atenção. Você tem que ser mais focado. Pra você corrigir e descobrir o problema do seu animal. Pra você identificar e tá resolvendo aquele problema dele. Meu redondel tá em construção. Eu tô sem redondel por enquanto. Por isso que eu tô trabalhando nela nesse lugarzinho apertado aqui. Mas não é que a gente não tenha, às vezes, uma ferramenta. Que a gente não executa um trabalho bem feito. Prestando bastante atenção em mim. Eu vou pedir outra saída pra ver se ela realmente tá prestando atenção em mim. Ó. Saiu certinho. Ó. Olha o chanfro do animal. Ponta do focinho. Sempre ligada a mim, ó. Ela sempre ligada. Olha a ponta do cabo. Vamos. E ela prestando atenção em mim. Então isso que é interessante. Que ela tá prestando 100% atenção em mim. Ó. Vou pedir uma parada. bem leve. Eu só peguei na ponta do cabo e ela já prestou atenção em mim. Tanto faz pra um lado, tanto pro outro. O estico não é pra bater. O estico é só pra indicar, ajudar. Ó. Saiu com a mãozinha certinha. A ponta do cabo, ó. Vamos deixar no passeio. Isso é... Isso é bom também. No passo, no galopo. A gente começa no passo. Ok? E o processo é o gatinho andar e depois correr. Na hora que tiver 100% aqui, a gente vai pedir um galopinho. Cadenciado, galopinho constante. Pra tá fazendo também. O animal de marcha, ele tem que saber galopar. Ele tem... Você tem que ensinar o animal galopar pra você ter um resultado de marcha melhor. Ó. Vamos pedir outra paradinha, ó. Ó. Alinhou comigo, ó. Certinha. Esperando o resultado. Ó no recuo, ó. Ó o tanto que essa ponta é sensível. Aí se você vir com uma ferramenta agressiva, alguma coisa na boca dessa puta amanhã. Vai agredir. Porque é uma ponta muito sensível. Bem sensível. Então quer dizer, eu já tô fazendo a leitura do meu animal. Pra futuramente eu ter mais ou menos uma experiência de quem que eu vou estar usando. Beleza?